E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e rapaziada mano no vídeo de hoje estamos aqui para simplesmente gastar 10 mil joias e 2 mil FIFA Points meu parceiro Vamos tentar a sorte nos packzinhos, vamos ver no que vai dar rapaziada e torcer pra Dona EA fazer a boa aqui pra gente, beleza rapaziada? Então com isso ó, já conto com o like de vocês nesse vídeo que me ajuda bastante, estamos gastando os FIFA Points que é raro ter aqui Não sou de comprar FIFA Points, mas como no evento lunar veio algumas promoções interessantes até pra estar comprando FIFA Points Eu decidi comprar e tentar abrir os packzinhos na loja com vocês pra testar a sorte, beleza? Então só vamos lá começar essa brincadeira, porque quem sabe hoje a gente pode ter um novo jogador, talvez o Tote pro nosso elenco Vamos começar a brincadeira rapaziada, primeiramente nas trocas, cara, uma troca que eu acho interessante de estar fazendo Além da troca de área bônus, tá rapaziada? Faça a troca de área bônus que vale a pena, né? É uma troca chamada 10 jogadores de versão mista, cara, essa troca eu acho bem interessante rapaziada Porque você entrega aqui um jogador da Tote, né? Que você compra ali até uns 700k 5 jogadores 8x4+, você compra 300k cada um, né? Acaba sendo um pouco carinho essas cartinhas E 80, né? Jogadores de gera 80, que é 100k cada um, ou seja, essa troca em si sai por uns 2 milhões e meio a 3 milhões de coins E a chance de você lucrar é até altinha, tá rapaziada? Porque 10 jogadores 8x2+, pode vir algum bom entre eles, beleza? Então bora ver o que vai dar na primeira troca que a gente vai abrir aqui com vocês, beleza? Vamos lá, 10 jogadores misto, torcer pra ter um telão da Tote, olha lá, e ei, hum, começamos com um ídolo, velho E nem parece ser ídolo, na realidade é o Suscajaer, eu acho que é assim a pronúncia 8x6, não tivemos sorte, mano, meu amigo, aqui foi triste, hein? Não pagou o PEC, se bem que o POP ali, ele dá uma boa ajuda no valor de 1 milhão e 500, né rapaziada? Mas a maioria das cartas foi bem triste aqui em questão de valor, né? Vamos continuar aqui, quem sabe alguma hora a gente consegue vir com a mitada e conseguir uma carta mais interessante Já vi gente tirando o Ronaldo Fenômeno nesse pacote, velho, simplesmente absurdo demais, beleza? Vamos colocar aqui mais algumas cartinhas, a gente vem aqui com alguns 8x2, show de bola E bora pro segundo PECzinho desta troquinha aqui, beleza? Vamos ver, quem sabe vem algo mais interessante agora, é telãozinho garantido, quer ver? Opa, opa! Hum, da Champions não, velho, é belga, zagueiro, nossa senhora, 8x3, velho? Não, meu amigo, 8x4, aí foi decepcionante, hein? Quem que veio por trás dele aqui foi o Havertz, mano, é? Esse pacote aqui, sinceramente, rapaziada, não pagou nem um pouco, hein? Ó, tem ali uma cartinha de 300k, outra de 400k, outra de 300k, tem até uma de 600k ali também Mas veio bem fraquinho o pacote, hein? Tipo assim, não chegou a pagar, mas até que deu umas recompensas mais ou menos, né? Vamos colocar aqui mais jogadores, vamos continuar E pro último PEC pra tá tentando a sorte, hein, mano? Será que agora a dona EA vai fazer a boa, velho? Por enquanto, nenhum PEC se pagou, mas a gente ainda tem esperança, né? Vamos pro último aqui, quem sabe agora vem alguma coisa que presta Olha lá a EA, manda telão da TOT Nossa, nem telão veio, hein? 300k, o próximo aqui, ó, 134k Nossa, de novo, mesmo cara, meu amigo Isso aqui é decepcionante, rapaziada E eu falando pra vocês que a troca era até interessante, né, velho? Meu amigo, acabei calando a minha própria boca Porque realmente agora foi bem decepcionante, beleza? Vamos agora tentar a sorte nesse aqui, mano? Quem sabe a gente ganha algo, né? Vamos colocar aqui alguns 8x3 que eu tenho Que acabei ganhando na outra troquinha ali com vocês, né? E jogador 70, a gente vai ficar devendo um pouco, né? Só que tem esses outros aqui, ó E a gente meio que deixa assim, beleza? Vamos então pra mais um PEC Dessa vez 8x5 garantido da TOT Será que vem alguma coisa? Nossa, nem telão apareceu aqui pra gente, hein, velho? Tá bem complicado Não tô tendo sorte Já tô até com medo de tá gastando esses FIFA Points, né? Vamos primeiramente ver as promoções, ó Acho que as promoções interessantes É uma dessas que eu tô pensando em abrir com joias Essa aqui compensa mais abrir com joias do que Fapoints, tá, rapaziada? Você pode ver ali porque 1500 Fapoints Você abre uns PECs que custa até mais joias Tipo esse aqui, ó Que custa aí 1500 Fapoints É igual a 15 mil joias Esse outro, cara, 1500 Fapoints Tá quase 10 mil joias Então compensa mais abrir com joias aquele ali E os FIFA Points Eu acho que eu vou gastar no evento de São Valentim, tá, rapaziada? Esse evento aqui que veio até interessante E quem sabe a gente pode fazer uma mitagem boa, beleza? Vamos começar a brincadeira neste PECzinho de lateral Por 600 FIFA Points E bora ver o que eu consigo de interessante, hein? Primeiro PECzinho Aqui simplesmente são 10 mil moedas, né? E agora o que importa é deste pacote aqui, beleza? Vamos ver se a EA vai querer fazer a boa E vai estar mandando uma carta interessante aqui pra gente Vai, EA Manda a Tote, manda a Tote Por favor, telão da Tote, Tote, Tote Opa! É da Tote, rapaziada Vamos lá Lateral esquerdo É o de Marco, mano? Nossa Senhora, velho De Marco gera 90 E qual que foi o outro? Nossa, Carlos Alberto gera 90, velho Cara, eu consegui ter o maior azar possível de todos Porque era, mano, garantia de 90 a mais Eu tiro 290, rapaziada Qual que é a chance, mano? Poxa, mano Aí é triste Cara, triste demais isso aqui, rapaziada Meu Deus do céu Mas tá bom, né? Fazer o quê? Pelo menos a gente tentou, né? Vamos pro próximo aqui Quem sabe agora Vem algo mais interessante, né? PECzinho de 1250 FAPOINTS E bora ver o que vem nesse aqui, né? Primeiro pacote são aqui 10 mil moedas E o próximo, mano Torcer pra ser Tote, hein? Se for um Tote top, mano Imagina Ganhar o Gullet 97 aqui Eu tenho 94, mano Mas não tem problema não, hein? Se quiser mandar o Gullet 97 A gente não fica bravo não, hein? Vamos lá, rapaziada Quem sabe venha a boa Vem a boa É da Tote, hein? Vamos ver Ai, Croata MC É o Modric, mano Do céu, cara Não é possível, velho Não é possível, cara Olha isso aqui, rapaziada Meu amigo Tá decepcionante, velho Eu tento tentar tirar alguma coisa Mas a EA não me ajuda, rapaziada Meu amigo Tirar um 9.2 é triste, hein? E ainda veio um Endo 9.1 Só pra complicar ainda mais A nossa vida, hein, rapaziada É Gastamos aqui quase 2 mil FAPOINTS Nesses packs E, mano, sinceramente Não compensou nem um pouco, velho Meu amigo Nossa, rapaziada Dá até uma tristeza Tá? Sendo bem sincero com vocês Dá até uma tristeza Vamos ver isso aqui É um telãozinho normal Ah, 88 Nossa, que felicidade, hein Nossa senhora, hein, rapaziada É agora, né? Não tem mais muito o que fazer E é tentar a sorte Neste último pacote De quase 10 mil joias Beleza? Quem sabe agora A dona EA seja gente boa com a gente Ou eu vou ficar no azar O evento inteiro Porque, juro pra vocês Não ganhei sequer Nada de bom Na minha conta oficial, cara Só tiro coisa ruim, rapaziada Até naquele pack 9.2 é 9.7 Que era o evento lá Quando você pode escolher O seu TOT 94 Entre Alisson e Frimpong Eu simplesmente fui no 9.2 é 9.7 E tirei um Frimpong 9.2, cara Então a sorte é algo Que não acompanha a gente E quem sabe agora A EA vai mudar A minha cabeça, né E muda a gente de ideia E aí Manda um telãozão Meu amigo Não é possível, velho Não é possível, cara Esse jogo não gosta de mim, mano A minha conta é simplesmente Odiada, cara Eu não tiro nada de bom Olha isso Um 8.9 E um 8.8, velho Nossa senhora Cara, muito triste isso aqui Rapaziada Você tá louco Eu tava ali com 2 mil FIFA Points E 10 mil joias Na esperança de pelo menos Tirar uma carta legalzinha Tá ligado? Pra tá colocando no elenco E não Não tirei nada Nada Literalmente nada, velho Já gastei muito Já tentei muito Com joias Com FIFA Points Em outros pacotes E também não veio nada E pra mim Esse evento TOT Cara, a única coisa Que compensou Foram as trades Com essa troca aqui, velho Porque de resto Não me ajudou Em nada, cara Foi simplesmente Decepcionante Rapaziada Mas tá aí, velho Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram Já vale demais pra mim Porque sinceramente É triste demais Você depender de sorte Neste jogo, né Rapaziada Então se você gostou desse vídeo Já me ajuda bastante Deixando aquele likezão Beleza? É nóis Tamo junto Valeu E fui! E aí E aí E aí